Em nome da Câmara, em nome dos vereadores, agradeço também à senhora, doutora, por esse trabalho belíssimo que a senhora vem desempenhando no nosso município, trabalho com compromisso, com responsabilidade e também vem mostrando a diferença. A senhora, em tão pouco tempo, já nos trouxe um projeto que, de imediato, a nossa prefeita Tânia Oshira teve a preocupação de nos mandar e pedir urgência, onde nós, vereadores também, todos os vereadores empenhados também, em colocar esse projeto em prática. Então, parabenizo a todos os meus colegas e colegas vereadores. E seja bem-vinda, venha mais vezes à nossa casa, que Deus continue te abençoando e pode contar conosco também com esse projeto que a senhora nos trouxe, que é de extrema importância para o nosso município. Então, só agradecer à senhora. E, assim, todas as vezes que estivemos também, a senhora nos tratou muito bem, nos recebendo muito bem, isso é importante. E, quando parte de um sonho, a profissão é executada com amor. Então, a senhora vem fazendo esse trabalho com muito amor e a gente percebe isso no seu olhar. Então, parabéns pelo seu trabalho. Também aproveitar o ensejo aqui e parabenizar a toda a comunidade das lajes, em nome do senhor Remilson, popular bebo. Como eu conheço o povo, o povo bebo fica difícil, né? Aproveitar esse ensejo também e parabenizar toda a comunidade das lajes pela associação, né? E isso também é fruto do povo e do trabalho da nossa prefeita Tânia Uchida, que vem se preocupando em fazer sempre o melhor pelo nosso município. Então, a prefeita abraçou esse projeto de forma carinhosa, né? E nós, vereadores, aqui também colocamos em prática e, graças a Deus, já aprovamos de forma imediata. Estamos aí, a lei já foi sancionada também. Então, pode contar sempre, porque a gente está aqui para fazer o melhor pelo nosso município.